Fala galera, aqui é o Marcelo Jesuíno do canal Express Guitar. Você quer saber como formar os acordes dominantes, os maiores com sétima menor, a partir dos acordes maiores que você já conhece? Então fiquem ligados aí nesse vídeo que vai rolar pra vocês. Os famosos acordes dominantes são os acordes maiores com a sétima menor, baseados na tétrades maiores com a sétima menor, que possui a fundamental, a terça maior, a quinta justa e a sétima menor. Nós vamos aprender aqui como construir os acordes dominantes, os maiores com a sétima menor, a partir dos acordes maiores que nós já conhecemos no sistema 5. Nós vamos nos manter no exemplo de Dó maior. Dó maior na digitação de Lá. Baixa a fundamental para a sétima menor. Dó maior na digitação de Sol. Vamos omitir a quinta para podermos tocar a sétima menor. Dó maior na digitação de Mi. Baixamos a fundamental para tocar a sétima menor. Dó maior na digitação de Ré. Baixamos a fundamental para tocar a sétima menor. Dó maior na digitação de Dó. Omitimos a quinta para poder tocar a sétima menor. Conforme o grafo. Então é isso aí. Esses foram os acordes dominantes, os acordes maiores com a sétima menor, dentro das cinco digitações do sistema 5. Eu recomendo que você estude essas cinco digitações dos acordes nas doze tonalidades, e que absorva a sonoridade tão característica desse acorde, que é importantíssimo dentro da música tonal e dentro de qualquer campo harmônico. Até o próximo vídeo.